A BATALHA DO BURI Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste dia, 5 de janeiro de 1945, a Batalha das Ardenas entrava no seu vigésimo primeiro dia. Chegava ao fim a Batalha do Buri, com uma incontestável vitória aliada. A Batalha do Buri começou no dia 2 de janeiro e tinha por objetivo encurralar as forças alemãs que combatiam na região das Ardenas, obrigando-as a assumirem posições defensivas. Boa parte das aldeias de Buri e Grupon foram conquistadas no primeiro dia da batalha, graças, em larga medida, ao apoio recebido dos blindados Shermans, pertencentes à 11ª Divisão Blindada Britânica. No dia seguinte, o 13º Batalhão Britânico de Paraquedistas e a 5ª Brigada Britânica de Paraquedistas juntaram-se ao ataque à aldeia de Buri. Os alemães contra-atacaram com uma pesada barragem de fogo de artilharia, impedindo os britânicos de avançarem pela aldeia. Após reagruparem, os britânicos atacaram novamente e desta vez conseguiram conquistar grande parte da aldeia. Os alemães revidaram com um grande contra-ataque, mas os britânicos estabeleceram um eficiente perímetro defensivo, dentro e fora da área conquistada, frustrando os planos alemães. No dia 4 de janeiro, no segundo dia da batalha, ocorreu um evento muito curioso. Uma ambulância britânica errou o caminho e saiu da aldeia em direção às forças alemãs que cercavam a aldeia, parando a poucos metros de um blindado Tiger. O Tiger apontou o seu canhão para o para-brisa da ambulância, exatamente na direção do motorista. No entanto, ao invés de disparar, o comandante do blindado alemão gritou pela portinhola, no inglês perfeito, que os feridos podiam ser resgatados, mas que a ambulância não poderia mais retornar. No final do dia 4 de janeiro, a aldeia de Buri não passava de um monte de escombros e crateras, mas os alemães insistiam no ataque, escondendo-se atrás de paredes ou no alto de estruturas semidestruídas. E neste dia, 5 de janeiro, os aliados lançavam um assalto definitivo contra a aldeia, mas foram retidos por disparos de alguns Tigers que ainda operavam escondidos atrás de ruínas ou camuflados nos bosques na orla da aldeia. O assalto foi brutal e sangrento, resultando em muitas baixas para ambos os lados, e só às 9 da noite é que os últimos alemães seriam expulsos da zona. Nos poucos dias em que essa batalha durou, o 13º Batalhão Britânico de Paraquedistas perdeu um terço da sua força de combate. Música Música Legenda Adriana Zanotto